E a decisão da Taça Teresina de Futebol Sub-15, promovida pela CEMEL, vai acontecer logo no início de setembro. A CEMEL está organizando, juntamente com a Federação de Futebol do Piauí, duas decisões. Olha, e vai ser legal. Sabe por quê? Primeiro jogo, final da Taça Teresina de Futebol Sub-15. Segundo jogo, final do Campeonato Piauiense, categoria Sub-17. Rodada dupla, final do Sub-15 e do Sub-17, num dia só, deve ser numa quarta-feira. CEMEL e Federação estão acordando isso, para que a gente possa divulgar o mais rápido possível e você possa saber, para comparecer em grande número, as dependências do Lindolfinho. O secretário da CEMEL, Miguel Rosal, fala dessa grande final que está sendo programada e também sobre sua visita à Fortaleza. Ele vai visitar as escolinhas do Fortaleza e do Ceará e também o estádio Presidente Vargas. Secretário, definidos os finalistas do Sub-15, agora é marcar uma grande festa, né? Como é que a CEMEL está idealizando? Pois é. Nós já conhecemos aqui os dois finalistas da final. Nós estamos agora para marcar uma data, para fazer uma grande festa sobre esse Sub-15. Esse foi um grande campeonato, garotada muito bacana, muito ativa e assim, muito participativa e querendo ver o brilhantismo da taça, da de tudo. E nós vamos fazer uma das maiores festas desse campeonato. Quer dizer, a CEMEL valorizando a prata da casa, né? Só falta os clubes de Teresina, os clubes profissionais aproveitarem esse momento. Faz a CEMEL, faz a TV Cidade Verde, faz a Federação também o papel dela com o Sub-17. É, Beti, a CEMEL, a Federação e a Cidade Verde, hoje estão agigantando o futebol de base da nossa cidade. Nós estamos imbuídos desse desejo de montar grandes times de base, de fazer uma coisa bonita, para que o futebol do estado do Piauí volte àquela década de 80, 90, onde tínhamos grandes craques, que o nosso futebol era apreciado em todas as regiões do Norte e Nordeste. Então nós já estamos aí para fazer isso. E eu tenho certeza absoluta que com essa criançada, jogando como gente grande, como está jogando, apresentando novas figuras, craques, que você olha e diz, eu tenho certeza que esse aí tem condição de jogar nos times do Sul, São Paulo, Rio. Então eu fico muito feliz. Aproveitando esse momento, o prefeito de Teresina determinou que o senhor fosse à Fortaleza e visitasse o trabalho que é feito na base do Fortaleza e do Ceará. E também visitar o presidente Vargas, que hoje serve como modelo de estádio no Nordeste. Isso já está definido? Perfeitamente, Herbert, já está definido. O prefeito me imbuiu dessa situação. Nós estamos em busca de melhorar o esporte, como já falei a você. Você, Cidade Verde, é o meu grande parceiro, junto com a federação. Mas eu irei agora, nessa semana, provavelmente quinta-feira, à Fortaleza, para ver lá o que se faz de bonito, o que se faz de bom. Copiar o que é perfeito não é pecado. E eu estou a fim de trazer para o estado do Piauí tudo o que é bom para a nossa capital, Terezinense. Nós iremos ver lá como é que Fortaleza, que está a Série A do futebol brasileiro, que está com a base muito montada, muito bacana, muito bonita. Eu quero ver o que eles fazem lá para que aconteça a mesma coisa por aqui. É isso aí, secretário Miguel Rosal. Sabe qual o segredo, secretário? Trabalho, trabalho com amor. Com amor. Aqui, meu amigo, o cara assume o clube pensando em tirar do clube, pensando em vender patrimônio. Ao longo dos anos, aconteceu sempre isso, tá? E quando o cidadão que vai assumir um clube, ele começa a investir no clube e tira do bolso, porque ele não é obrigado a tirar do bolso dele, não tem ninguém com a faca no pescoço dele ou com a arma na cabeça, depois ele diz, ah, botei tanto, então vou ter que tirar do clube. Como o clube não tem, ele pega e vende o patrimônio. Sempre foi desse jeito.